E por falar em hino, e tu é um cara que posta bastante coisa no teu Instagram sobre essas polêmicas quando tem algum termo que é considerado racista e tal. Na época que o hino do Rio Grande do Sul tava sendo cancelado lá na, acho que foi na prefeitura? Não, no... Os vereadores? Os vereadores, isso. É, como é que tu enxergou essa polêmica? Cara, eu achei que uma frescura, cara, porque eu conheço o parlamentar que, inclusive, ele tá falando disso até hoje. Inclusive, ele foi eleito falando disso. Inclusive, essa é disparada a maior bandeira dele. Falar que o hino do Rio Grande do Sul é racista. Dizer que o estado do Rio Grande do Sul é racista. Eu lembro que durante a campanha eu falei numa indireta pra ele que aquilo que você não respeita, você jamais vai poder representar. Então, antes você aprende a respeitar o nosso estado e depois você te candidata a um cargo por esse estado. Bom, se você acha que o Rio Grande do Sul é racista, é um estado estruturalmente racista, beleza. Vai pro outro estado. Sabe? Mas e o lance do hino? Porque até a frase... Vai entrar lá, vai entrar lá. E daí, é esse cara. E daí ele faz toda a polêmica sentando, porque ele não se levanta durante o hino. Inclusive, pra quem não é do Rio Grande do Sul, isso é muito comum lá no Rio Grande do Sul, né? Essa ideia de como o hino do Rio Grande tem uma estrofe. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Muitas vezes as pessoas que... progressistas, que acham que essa frase é racista, de novo, povo que não tem virtude acaba por ser escravo e elas ficam sentadas. Ou seja, é uma forma de discordar do hino do Rio Grande do Sul. Eu acho isso péssimo. Cara, eu acho isso uma deslegância gigantesca. Eu acho um negócio nojento, assim, asqueroso, sabe? Porque o hino do Rio Grande do Sul claramente não é racista. Em primeiro lugar, eu acho que é muito... E de novo, volta naquela história que a gente tava conversando antes. É estranho, cara, você ouvir a palavra escravo e associar diretamente pessoas negras. Eu já acho isso muito estranho. Segundo lugar, tinha uma estrofe no hino anteriormente que falava sobre, sejamos na virtude atenienses e na guerra romanos. Alguma coisa assim. Algo desse tipo. Ou seja, claramente o hino no contexto, ele tá se referindo à Grécia Antiga, à Roma Antiga, né? Quando ele fala sobre escravidão. Então, entendeu? Então, tem várias outras questões. Quem compôs a melodia do hino do Rio Grande do Sul foi um negrão. Então, cara, tem vários fatores que, assim... Politicamente não vende isso, Arthur. A verdade não vende. Então, pra ele é muito melhor dizer que nós estamos num estado racista. Vote no primeiro deputado negro da história do Rio Grande do Sul pra combater o hino racista por quatro anos. E não fazer mais merda nenhuma. O que aconteceu? O hino segue tocando? Normalmente não sei que fim levou essa história. Segue tocando. Provavelmente já deve ter feito um projeto de lei, porque agora estão na bancada negra. Eu queria muito saber se eu estivesse lá, se eu seria convidado pra participar dessa bancada negra. Gostaria. Tem uma bancada negra que tem quatro parlamentares. Acho que são quatro parlamentares que foram eleitos agora na Assembleia Legislativa. Primeira bancada negra da história, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Muito provavelmente já devem ter protocolado algum projeto de alteração do hino no Rio Grande do Sul. Caralho, que loucura. Muito provavelmente foi a primeira coisa que eles fizeram lá dentro. Manda mais perguntas aí. A próxima aqui é um áudio do Bruno. E aí Tchau, tchau.